Ciclista é atropelado na RO-010 e motorista foge sem prestar socorro em Pimenta Bueno. Um acidente na RO-010, aproximadamente 10 quilômetros, sentido Pimenta Bueno a Rolim de Moura. A vítima sofreu fraturas e excoriações e foi levada, consciente pelo corpo de bombeiros, ao HPS Ananet. Segundo a polícia militar, o condutor do veículo envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro. Os policiais fizeram busca na região, entretanto o motorista não foi localizado. Pessoas que passaram pelo trecho disseram à polícia que o veículo era uma caminhonete Hilux, de cor preta. Ainda de acordo com a PM, na batida o retrovisor direito e parte do para-choque da referida caminhonete foram arrancados e ficaram no local. Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia civil e o caso será investigado. Aceleriência Giovana